A história ferroviária gaúcha, na verdade, ela poderia ser dividida em vários períodos. Esperava o trem vir, nós íamos lá fora, ver o trem chegar, passar, né? O lugar era diferente, né? Mas o serviço era o mesmo, porque nós fazíamos lá em Minas Gerais, nós fazíamos a mesma coisa aqui, né? Então, resolveram fazer esse atalho, Passo Fundo, Roca Salles, Ligando com Estrela, Montenegro e Porto Alegre. Aquelas pessoas que passaram ali foram heróis.